Bom, hoje, dia 30 de outubro, primeira manhã de neve aqui em Boston. Ontem à noite começou com uma chivinha molhada e depois começou a neve. Então a neve tá bem limpinha aí porque foi a primeira. Daqui a um tempo vai ficar todas aquelas poças geladas e com poeira. É isso aí, a neve tá chegando com antecedência. Vamos esperar que o inverno promete. Um abraço aí pra todo mundo.